Hello, meu povo! Bem-vindos a mais um vlog desse canal. Oi, gente! Tá tchau, Theo. Onde é que o Theo tá, gente? Lá no porta-malas. Nós vamos fazer o quê? Uma segunda tentativa de pesca magnética. Se fala ali, você pegou o imã? É, sim. Ah, tá. A gente vai fazer uma segunda tentativa da pesca magnética hoje. Nós vamos pra um lugar diferente hoje. Não é aquele lago que a gente foi da última vez, né? O rizão ali. A gente vai pra um corvozinho. Já fomos nesse corvo, inclusive. Tem vlog aqui no canal. Vou deixar até aqui no kart. A gente foi pra passear e hoje a gente vai pra pescar. Vai que a gente pega alguma coisa lá. Não sei, né? A última pesca foi frustrada. Vamos ver se essa também vai ser. Espero que a gente ache pelo menos um parafuso lá desse rio. Mas enfim, meu povo. Primeiro a gente vai buscar a minha cachorra. Que ela tá namorando. Tem três dias e a gente vai buscar ela. E depois nós vamos lá pescar. Então é isso. O hotel já tá ali no porta-malas. Que ele quis lá e eu deixei. Querida que segue. Então é isso, meu povo. Bora lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O hotel já passou aqui pra frente. Deu o lugar da Pink ali. E agora a gente vai lá pescar. Eu vou aproveitar e levar a Pink pra banhar lá. Porque ela ama banhar lá. E é isso, meu povo. Vamos lá agora. Tchau, tchau. 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 É bem rasinho, tá vendo? Onde o Theo tá aqui, ó. É tudo rasinho, ó. E é bem corrente. Então eu não sei se vai ter alguma coisa. Pode ser que tenha naquele poção maior. Theo brincando aqui. Vou filmar um pouco pra vocês. Esli foi fazer uma tentativa ali pra aquelas bandas dali, sabe? Pra ver se pega alguma coisa no imã. E eu tô esperando ele aqui por causa do Theo. Que ali é muito fundo. É muito perigoso pra Theo, né? Vamos esperar ele voltar. Mas até agora aqui, nesse lugar, não pegou nada. Tá igual da outra vez. Eu não sei se é a gente que tá jogando errado. Ou se realmente não tem nada. Eu sei que o imã pega. Porque ele já fez o teste num eixo de carro, em correntes, enfim. Ele gruda bastante. O negócio é que quando a gente joga, não pega. Gente, mais várias tentativas frustradas. A gente não conseguiu pegar nada. Nada, nada dentro desse... Ou seja, tava limpo aqui. É, não tem o que pegar. Não tem ferro. Porque tá limpo. É. Não tem ferro, né? Porque o imã só pega ferro, né, Esli? Então não tem nada de ferro onde a gente jogou. Então foi o que eu imaginei. Aqui é muito raso, não sei. E a água é muito forte. Não pegou. Mas serviu pra gente pegar a experiência também. Vamos caçar outro destino pra gente fazer outro vídeo. A gente vai trazer mais vídeos desses no canal. A gente não vai desistir. Não, para. É. A gente não vai desistir, não. A gente vai fazer uma pesca magnética que vai conseguir pegar coisas legais aí. Como bons brasileiros, a gente não desiste nunca. Até hoje já tá só bagaceira. Porque chega aqui e ele quer brincar, pular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.